Salve salve areneiros e areneiras, antes de começar o vídeo, já dê seu like, já se inscreve no canal para que o YouTube reconheça que esse conteúdo é relevante para a torcida do Vitória. Me chamo Italo Oliveira, sou fonoador do Arena Rubro Neu, comecei esse projeto lá em 2009 e agora estamos aqui no YouTube produzindo vídeos, lives, podcast, nosso ArenaCast, toda terça-feira às 8h30. O mais assunto de hoje do vídeo é para falar a respeito da entrevista coletiva do atacante Osvaldo. Osvaldinho, nosso Cristiano Osvaldo, ele ontem, dentre os temas tratados nessa entrevista, foi perguntado a respeito do atacante Luan. Na apresentação de Luan, na chegada de Luan, viralizou uma imagem e Osvaldo dando um abraço no atacante. E ele comentou a respeito justamente desse tema, de como o time do Vitória pretende abraçar o jogador para que ele volte de zipear um belo futebol, que ele foi rei da América pelo Grêmio. Mas este dia para o corte, dê seu like, se inscreve no canal, ajuda o Arena a chegar na meta de 13 mil inscritos. Osvaldo, você, todo mundo sabe que você é uma das lideranças do grupo, um jogador dos mais experientes que o elenco tem. Ao lado de um outro, a outra liderança que é a mais jovem, que é o Wagner Leonardo, que são duas pessoas que a gente sempre percebe ali nos bastidores, falando bastante. O Vitória contratou recentemente um jogador que o torcedor está esperando muito dele. E na chegada, que é o Luan, na chegada tem uma foto sua abraçando o Luan, que chamou muita atenção do torcedor, até por esse aspecto de liderança que você tem. Como é que você está vendo a chegada do Luan? Como é que está o Luan? Aí existe uma expectativa que ele possa jogar no Bavi. Como é que você está vendo o trabalho? O que é que você tem a dizer do Luan, já que você já está aqui há mais tempo? E o que é que o Luan pode contribuir para o Vitória, na sua opinião? O nosso grupo é um grupo, cara, que abraça todo mundo que está chegando. Eu, quando cheguei aqui, fui muito abraçado pelo elenco, daqueles jogadores que subiram da Série C. E assim, eu procuro sempre fazer com as pessoas o que fazem comigo, né? Então, acredito muito nisso. E depois, o pessoal chegando, eu pude também procurar receber da melhor forma essas pessoas que estavam chegando aqui no clube. O Zeca, mesmo quando chegou, foi muito abraçado por todos, né? Vinha de algum tempo também que não jogava. O Wellington Nê, também, quando chegou, também foi um cara que a gente abraçou ele de uma forma diferente também. O Luan, da mesma maneira. A gente sabe que é um cara que precisa ser abraçado nesse momento. Vem passando por um momento, nos últimos anos, na sua carreira, que não era o que ele esperava. E se depender da gente, a gente vai abraçar ele da melhor maneira, né? E que ele possa realmente sentir esse abraço. Que ele possa desfrutar a cada dia, a cada momento aqui dentro do Vitória. Que ele possa voltar, ter aquela alegria de jogar futebol, né? De querer mostrar, de querer fazer as coisas. E vamos estar aqui para dar um abraço forte para quando ele precisar. E eu tenho certeza que ele vai dar a volta por cima aí na sua carreira. E estamos aí torcendo muito para que isso dê certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.